Música Graças a Deus conseguimos uma reeleição muito importante, dobramos a quantidade de votos, as pessoas entenderam e viram que a gente quer fazer uma política diferente, que realmente a gente quer fazer uma política para cuidar das pessoas e para a melhoria da qualidade de vida de toda a população do estado. E a minha bandeira sempre é a saúde, eu sou médico cardiologista e como eu sou um morador do interior do estado do Rio de Janeiro eu estou pleiteando ser membro da comissão de assuntos municipais para assim poder somar, melhorando e ajudando os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Música